O empregado Mengele nada sabe sobre sua sorte. Ele tem medo. Na esperança, sinal dos tempos, ele não acredita. Também para Mengele. Dinheiro para a fuga contra o meio. No sábado de Aleluia de 1949, o médico da SS vai embora. Primeira parada, Innsbruck. Boa conversa e dinheiro no bolso ajudaram. Até quarto perto da estação. Aqui ninguém pergunta nada. É domingo de Páscoa, 17 de abril de 1949. Quase 18 horas. O trem estadual de Innsbruck leva quase uma hora até a passagem no Breno. Na penúltima estação da fronteira, o assassino desce. Um perito em fuga mostra o caminho da Itália. A uma distância segura da fronteira, Mengele chega à Itália pela trilha dos contrabandistas. Sterzen. Na bucólica aldeia dos Alpes, no hotel Zung-Goldner-Kreuz, o contato. Nino o espera. Um passaporte tirolês falso muda sua identidade. Vira Helmut Gregor. O matador de crianças segue viagem. Para Gênova. Ganha novo documento. Cartão de identidade para fugitivos da Cruz Vermelha Internacional. O fugitivo Mengele pode viajar para onde quiser agora. Ele faz seu plano de fuga. Hans Sedlmayr, procurador da empresa Mengele. 18 de julho de 1949. Viagem para a Argentina. Já se passaram quatro anos e meio depois de Auschwitz. Buenos Aires. Porto da esperança para o médico da morte. A partir de agora, ele está sozinho. Helmut Gregor aluga um táxi que o leva até o Hotel Palermo. Lugar simples para o novo imigrante. E a tentativa de dar um novo significado à sua vida. O ditador Juan Perón ama a eficiência dos nazistas. Tem o coronel aviador nazista Rudolf, eminência parda dos muitos nazistas de Buenos Aires e amigo pessoal de Perón. Independência pode se comprar, liberdade não. Fuga para os prazeres. Fuga para os prazeres. A nova vida deveria afogar o medo. Mas as antigas imagens estão sempre presentes. Oito anos depois de Auschwitz. 1956. Ele recebe carta da Alemanha e decide tomar coragem. Nela, sua mulher, Irene, pede o divórcio. O médico da morte sente-se seguro e vai à embaixada alemã. Ele assina os documentos do divórcio usando o nome real. O ajudante de Hitler quer se mudar de novo e pede um passaporte alemão. A rotina, normal. Não há nada contra esse homem. Fotografia de passaporte. Única prova legal de como ele era depois da Segunda Guerra. Até do catálogo telefônico some o nome Helmut Gregor. Novo nome. Mengele. Com endereço e tudo. Com o nome antigo, Mengele faz reserva para viajar. De Buenos Aires para a Suíça. O plano. Passar férias com o filho Rolf e Marta Mengele. Viúva do irmão mais novo, Karl. Depois de muitas voltas, Mengele volta à Europa e finalmente vê velhos amigos. O procurador da família, Hans Edelmeier, arranja tudo. É o décimo segundo ano depois de Auschwitz. Oito anos depois de sua fuga, Mengele quase chega em casa. Primeiro na bucólica Engelberg, perto da fronteira alemã. Mengele acha que sua volta é triunfal. Ninguém desconfia quem é o homem fino de Mercedes. Apesar de viajar com o seu nome verdadeiro. Depois de suas férias na Suíça, Mengele abusa. Volta para Grosso. Na pátria. A hora da verdade. Mengele, na Alemanha. Oficialmente e sem ser importunado. Depois de 15 anos, finalmente em casa. Em Grossoburgo, Josef Mengele propõe casamento à viúva de seu irmão. Para o assassino de massas, uma satisfação muito grande. É o décimo terceiro ano depois de Auschwitz. 1958. Um grupo de sobreviventes de Auschwitz apresenta queixa na justiça contra o matador de crianças. Ele tem informações da Alemanha. Passe-se, você vai procurar. Junho de 1959. Mengele começa a ser procurado com um mandado de prisão internacional. O serviço secreto judeu, o Mossad, inicia a busca. O passaporte emitido na Argentina denuncia onde o fugitivo se esconde. Os judeus pegam Aschwitz. Paraguai. 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 O ditador, Stroessner, alemão de nascença, dá a cidadania paraguaia ao médico da morte. Ele é bem protegido e intensamente caçado. Paraguai. E eu fui procurado por menos um ano de meses. I buscou por menos um ano. I buscou pelo Sudamerica, em Montevidéu, em Chile, em Paraguai. E então, finalmente, por um homem de S.S. que parecia para nos ajudar, nós viemos em Brasília. Mas então, de repente, nós todos nos chamamos para fazer outras coisas. O serviço secreto Mossad estava bem perto. Ninguém mexia com um assassino de crianças. Em seu novo exílio em Serra Negra, no Brasil. O austríaco Wolfgang Gerhard, protetor de Mingle. Ele dá todo o conforto para seu protegido, o qual espanta seu medo cantando. Cada vez mais ele sofre por causa das lembranças. Em seu diário de 18 de junho de 1968, ele escreve... 1969, o Médico da Morte muda-se para São Paulo. Últimos amigos, a família Bossert. O tio Zé gosta muito de brincar com crianças. Tio era como as crianças de Auschwitz o chamavam. Mais uma mudança de casa, a última. O nome é Wolfgang Gerhard. Seu protetor lhe deu o próprio passaporte. O colaborador de Hitler já tem idade para se aposentar. Sua amante. Tinha 25 anos na época. Ela o ajudou a esquecer e adoçou a sua vida. Sabe o que acontece? Eu nunca tive um carinho especial de uma pessoa. Porque ele não era só assim. Era como um amigo mesmo, entende? Porque se eu estava triste, ele falava assim... Por que você está triste? O que está acontecendo que você está quieta? Se eu estava alegre, ele estava... Olha, hoje você está alegre. O que aconteceu? Quer dizer que uma pessoa que se interessava em saber. Enquanto o mundo caçava o mito Mengele, ele tomava banho de mar na praia de Bertioga. 7 de fevereiro de 1979. Mengele sofre um derrame enquanto nada e morre. 34 anos depois de Auschwitz. Ele foi caçado, mas nunca foi pego. A sua pena não foi ser descoberto. A sua pena foi viver com medo de ser descoberto. A sua pena foi viver com medo. A sua pena foi viver com medo de ser descoberto. A sua pena foi viver com medo. Ela foi por uma praia de um encontro. A CIDADE NO BRASIL